Calhas VCM Calhas VCM Calhas VCM Mãos Mãos Ensanguentadas De Jesus Mãos que foram Feridas Lá na cruz Mãos Ensanguentadas De Jesus Mãos Que foram feridas Lá na cruz Vem tocar em mim Sim, vem tocar em mim Vem tocar em mim Sim, vem tocar em mim Vem tocar em mim Vem tocar em mim Sim, vem tocar em mim Vem tocar em mim Sim, vem tocar em mim Meus inimigos já se levantaram contra mim Sorrindo eles esperam que eu tenha um amargo fim Minha alma então implora estar juntinho a ti Por isso eu te peço, vem, vem tocar em mim Meus inimigos já se levantaram contra mim sorrindo eles esperam que eu tenha um amargo fim minha alma então implora estar juntinho a ti por isso eu te peço vem vem tocar em mim vem tocar em mim sim vem tocar em mim vem tocar em mim sim vem tocar em mim vem tocar em mim sim vem tocar em mim vem tocar em mim sim vem tocar em mim vem tocar em mim sim vem tocar em mim vem tocar em mim sim vem tocar em mim Eu tenho uma coisa a lhe dizer Que tu precisas de saber Jesus salvou a minha alma E transformou também todo o meu ser Com alegria eu vivo a cantar E não cesso de falar O grande amor de Jesus Cantemos pois como as aves cantam Cheias de alegria ao raiar o dia As aves cantam lindas melodias Com seus pés no canto cheias de harmonia No mundo perdido eu vaguei Até que um dia eu encontrei Eu tenho Jesus o meu senhor Com alegria a ele eu aceitei Estou seguindo para uma bela cidade Onde lá encontrarei então a felicidade Cantemos pois como as aves cantam Cheias de alegria ao raiar o dia As aves cantam lindas melodias Com seus belo canto cheias de harmonia Examinando a minha vida Encontrei malagueia Meditando nas palavras que o senhor dizia Se não pagar o dízimo Roubando está Sabendo que no céu ladrão não entrará Paga irmão seu dízimo Paga e paga já Paga o seu dízimo para Deus te abençoar Irmão seu dízimo para Deus te abençoar Tu és filho de Deus e Deus não tem filho ladrão Paga o seu dízimo para Deus te abençoar Examinando a minha vida Encontrei malagueia Meditando nas palavras que o senhor dizia Se não pagar o seu dízimo para Deus te abençoar Se não pagar o seu dízimo para Deus te abençoar Tem? Não! Paga irmão seu dízimo Paga e paga já Paga o seu dízimo para Deus te abençoar O meu coração cultural Paga e paga j Alumbo Paga e paga gelato Paga e paga do seu dízimo para Deus te abençoar Música Legenda Adriana Zanotto